Tá preparado aí? Então se segura que hoje eu trouxe pra você um ovo de Páscoa que vai dar o que falar, o ovo Inhabenta de Ninho. Esse ovo tem uma casquinha de chocolate crocante e deliciosa e o recheio de Inhabenta de Ninho que deixa o sabor ainda mais marcante e acentuado no ponto certo. Esse ovo é aquele que chama atenção por onde passa e deixa qualquer pessoa com água na boca. Antes da gente começar, eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Primeiro, eu vou te mostrar como fazer a casca cravejada. Depois eu vou te ensinar a fazer um recheio de Inhabenta de Ninho delicioso e como rechear e fechar esse ovo de maneira correta e sem complicação. Também vou falar sobre armazenamento e conservação desses ovos pra você já começar suas encomendas de Páscoa. Esse vídeo faz parte do nosso especial de Páscoa, com conteúdos super completos e selecionados pra você arrasar nessa que é a época mais doce do ano. Então, pra você não perder nadinha do nosso especial, já se inscreva agora no canal e clica no sininho de notificação pra você ser lembrado assim que saírem novos vídeos. Aproveita, já deixa seu gostei e me conta nos comentários o que você quer ver no nosso especial de Páscoa. Eu coloquei aqui embaixo na descrição algumas informações importantes sobre o ovo Inhabenta de Ninho e também o link de outros vídeos do canal que podem te ajudar muito agora nessa época da Páscoa. Então, prepara a sua cozinha e vamos pra receita! Bom, antes de começar a fazer o nosso recheio, eu vou mostrar pra você como fazer uma casquinha de chocolate linda. A gente tá usando aqui um chocolate nobre que já passou pelo processo de temperagem. Olha como ele fica lindo e bem brilhante. E agora eu vou te ensinar como fazer uma casca cravejada com confeito de chocolate. Esse chocolate já tá pronto pra uso, então se você quiser aprender toda a técnica pra fazer a temperagem e deixar ele prontinho e estabilizado desse jeito, a gente tem um link aqui no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição pra você. Eu tenho aqui uma cobertura fracionada e ela não pode estar quente, porque se ela estiver quente, ela vai derreter o seu ovo. Então ela precisa estar fria, mas derretida. Pra usar essa técnica eu vou usar um pincelzinho de silicone, mas você pode usar o pincel da sua preferência, tá? Eu vou começar passando o chocolate aqui no pincel e retirando o excesso. Agora é só a gente passar esse chocolate aqui em toda a casca. Você pode usar chocolate nobre também, mas ele precisa estar temperado. Faz um pouquinho de sujeira, mas é bem fácil. Agora é só você ir passando a casquinha aqui nos confeitos de chocolate. Vou fazer a mesma coisa com a outra parte da casca. Agora é só fazer o mesmo processo. A casca tá prontinha agora. Eu vou fazer a mesma coisa com a outra casca. Não pode demorar muito, porque esse chocolate endurece bem rapidinho, tá? Se ficar faltando confeito em alguma parte, é só repor, tá? Olha que coisa mais linda! Depois de tudo pronto, é só levar pra geladeira por uns 3 minutinhos até a cobertura ficar firme. Agora vamos preparar o nosso recheio? A gente vai fazer o batimento agora do marshmallow, ou seja, da base pra inhabenta. Eu vou começar colocando na batedeira as claras. Vou acrescentar algumas gotinhas de limão. Eu gosto de acrescentar o limão porque ele deixa as claras mais estáveis. Agora é só a gente bater até elas virarem claras em neve. As claras já estão no ponto, já estão batidas e agora a gente vai preparar a calda pra fazer o marshmallow. Vamos pra calda? Agora eu vou colocar aqui na panela o açúcar. Aqui eu tô usando açúcar cristal mesmo, mas se você preferir, pode usar açúcar refinado. Água. E a glucose de milho. Eu dei uma leve aquecida na glucose pra ficar mais fácil de tirar ela aqui do potinho. Eu só vou mexer os ingredientes delicadamente antes de ligar o fogão. E vou deixar essa calda chegar até um ponto bem parecido com o ponto de bala. É um ponto de fio. Não pode mexer, tá? A calda ainda tá bem líquida, ainda não está caindo em pontos de fio aqui no finalzinho, ó. Tá fazendo gotinhas. Então a gente precisa esperar mais um pouquinho. Agora sim. Eu levanto as colheradas e a gente tem um fiozinho formado aqui no final. Eu vou te mostrar como testar se essa calda tá no ponto. Vou usar um potinho, que a água tá em temperatura ambiente. Aí a gente coloca aqui um pouquinho da calda. Ela precisa ficar puxando assim, ó. Se ela estiver puxando em um pontinho de bala mais fininha, é porque tá no ponto. Agora vamos pro batimento. Agora que as claras já estão batidas e a nossa calda tá pronta, vou colocar a calda em ponto de fio aqui na batedeira. Eu ligo a batedeira. E vou despejando a calda bem devagarzinho. Essa calda aquecida vai esterilizar as claras. Então não precisa se preocupar com o fato das claras estarem cruas. Agora eu aumento a velocidade da batedeira e bato por aproximadamente 5 minutos. Agora que a primeira etapa do batimento do merengue tá pronto, a gente vai acrescentar os outros ingredientes. Eu vou colocar aqui o leite condensado. E também o emulsificante. E o leite ninho. Vou dar uma leve misturada aqui com a colher. E agora eu vou bater a nossa inhabenta de ninho por aproximadamente 10 minutos. Depois de 10 minutos de batimento, o resultado da inhabenta de ninho é esse aqui. Olha que textura perfeita! Bem leve e sedosa, com sabor bem acentuado de ninho e puxa-puxa como toda inhabenta deve ser. A validade desse recheio é de até 4 dias se ele for conservado na geladeira. Agora é só cobrir com filme e levar pra geladeira por 30 minutos antes de usar. Depois que a inhabenta descansa na geladeira, a textura dela é essa aqui. Bem firme e bem puxa-puxa. Agora sim, as casquinhas estão prontas, o recheio tá pronto e a gente vai preparar o nosso ovo. Pra preparar é muito fácil, é só encaixar o ovo aqui em uma vasilha onde ele não fique tombando. E a gente vai rechear com a inhabenta de ninho. Olha que perfeição esse ovo! Você pode vender apenas uma metade ou pode vender as duas bandinhas coladas também, da maneira como você preferir. Olha como essa textura fica perfeita! Agora pra fechar os ovos, caso você queira fazê-los fechados, é bem fácil. Eu coloquei um pouquinho de cobertura fracionada aqui nessa manguinha de confeitar. E a gente vai passar ela aqui, ó, ao redor do ovo. Se tiver algum confeito na borda, tem que tirar, tá? E aí agora é só juntar as duas partes. Se precisar repor o chocolate em algum local, é só você repor e passar aqui a mão pra retirar o excesso. Agora se você quiser, pode finalizar com a sua plaquinha personalizada. Olha como esse ovo fica lindo! Ele pode ser vendido na horizontal ou também na vertical. Pra colocar ele assim, nessa posição vertical, eu separei uma das minhas plaquinhas de personalização, só colei aqui embaixo. O resultado é esse aqui. Olha que perfeição! A validade das casquinhas de chocolate é de até 30 dias e elas devem ser conservadas fora da geladeira. Quero saber se você ainda tá aqui comigo. Se você chegou até aqui, deixa seu like e me conta nos comentários qual é o conteúdo de Páscoa que você quer ver aqui no canal. E se quer ficar ainda mais por dentro do que acontece aqui na cozinha e também dicas de Páscoa, me acompanha nas outras redes sociais. E aí, me conta o que é que você achou do ovo em abenta de ninho? Me conta também se você vai incluir esse ovo tendência aí no seu menu. Se você conhece alguém que ama fazer doces ou que queira faturar uma grana extra agora na Páscoa, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Assim você me ajuda a crescer e eu vou poder levar meu conteúdo a outras pessoas que também queiram aprender um pouco mais sobre confeitaria. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no nosso canal e de clicar no sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade. Um grande beijo e até mais!